Música 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 Porra, tá mó cheio aqui, velho Música Nem sei onde que tá todo mundo Me perdi Cheio e sem carrinho aqui Vai vendo Lugar cheio, né Música Eita que pariu Ainda carregando uma melancia Vai vendo Foda Muito cheio Mais umaammana Vai ver Essa é a minha Me drown